E já estão pedindo a volta de Neymar na Seleção Brasileira, o desespero tá batendo na porta e tá ficando complicado, ninguém tá acreditando nessa Seleção, né? Esperamos que na sexta-feira o Brasil consiga esses pontos aí que vai ajudar e muito na moral da Seleção, porque se perder no jogo contra o Paraguai vai ficar mais pressão, mais difícil e o clima vai ficar muito tenso. Deixe seu comentário e os créditos ao Seleção Esporte TV, bora pro vídeo. Minha experiência com Seleção Brasileira diz o seguinte, quando a gente tá mal, em crise, como agora, o melhor é sempre aquele que não é convocado, é sempre novidade. E as novidades dessa lista, a gente mostra mais uma vez pra vocês, são o goleiro Ederson, que não chega a ser uma novidade, ele só não foi pra Copa América porque tava lesionado. Ele é o titular do Dorival, né? É, pra isso agora, aí eu acho que pode, a gente falou da linha de defesa, aí eu acho que pode ter uma alteração. Você acha que ele é o titular do Dorival? Eu acho, eu acho. Eu gosto tanto do Alisson, cara. Assim, é uma posição que eu acho que a gente tá melhor servindo. Então, quem jogar tá muito bem. Você deve contar muito a opinião do Tafarel, né? Eu acho que o Ederson pode pintar aí como titular, sim. E depois da Copa, jogou mais do que o Alisson, apostou-se nessa novidade, né, no Ederson. Aí o Willian, lateral, que eu acho muito difícil ser o titular, porque ele foi convocado para o corte do Ian Couto, né, e o Danilo é o capitão da seleção brasileira. O André, bola levantada pelo Pedro, não pôde disputar a Copa América. Eu acho que estaria no grupo. É um potencial candidato a jogar. O Gerson, que falou hoje. O Estevam, que falou ontem. O Luiz Henrique, que falou hoje. O Pedro, que falou ontem. E o Lucas Moura, que foi convocado no lugar do Savinho. Ô Eric, olha só, cara. Você que acompanhou como repórter da seleção brasileira por tanto tempo. Você acha que o fato de a CBF ter escolhido quatro novidades para falar? Porque a CBF que escolhe quem vai falar. Então ontem ela colocou para falar, Pedro e Estevam, novidades em relação à Copa América. Hoje ela coloca para falar, Gerson e Luiz Henrique, novidades. Você acha que tem alguma mensagem aí no fato de a CBF escolher quatro novidades para falar? Acho que não. Em relação a entrar no time? Ou, por exemplo... Acho que é um frescor para que o discurso da Copa América não venha. Exato. Porque todos que estavam na Copa América iriam ser questionados de alguma forma sobre o que aconteceu lá. Eu vejo como você. Eu acho que é uma estratégia de comunicação. Perfeito. Assim, evitar que se pergunte de Copa América, de vexame, de campanha ruim, de sexto lugar nas eliminatórias. E amanhã, quem vai falar, porque é véspera do jogo, vai ser o Dorival. Sim, aí é o protocolo. O capitão da seleção. O Danilo. Danilo. Danilo ou o Marquinhos. É o protocolo comandou. Foi uma estratégia de preservação. Vamos botar os novatos, os novatos estão chegando, enfim, está todo mundo muito... Se você pensar lá atrás, bota o Vinícius Júnior para abrir a semana de entrevista, essa vez não. Vamos dar vez aos novatos com ele. São jogadores que atuam no futebol brasileiro. Claro. Pergunta obrigatória para o Vini. É obrigatório. A expulsão dele, aliás, a suspensão dele na Copa América, por que ele não joga na seleção? O futebol de bola de olho que a gente enxerga nele no Real Madrid. Foi uma tentativa de desanuviar o ambiente. Deixa os novatos falarem, porque os novatos só vão refalar sobre o encantamento. Seria até uma injustiça perguntar para esses quatro atletas que foram falar sobre o... Exatamente. Agora, vendo a lista ali de novidades, eu acho que o único jogador que, assim, pelo menos eu particularmente, bati o olho e não via no radar da seleção, eu acho que era o Lucas. O Lucas, assim, para mim, foi uma baita de uma surpresa. Ele é provocado por... Boa ou ruim para você? O quê? Boa ou ruim? Não, assim, eu não acho ruim, até porque, assim, o Lucas é um excelente jogador, tem jogado bem no São Paulo, mas eu acho que esse retorno do Lucas agora na seleção brasileira, na minha opinião, tá? Eu acho que ilustra e escancara o que é, na minha visão, a discrepância entre o que é o futebol na Europa e o que é o futebol jogado aqui dentro do futebol brasileiro. Eu, particularmente, imaginava que, depois do corte, o convocado seria o Rafinha, que estava na Copa América, que não foi bem... Ele não pode jogar o primeiro jogo, aí trazer o cara para... Essa, inclusive, é a argumentação utilizada pelo Dorival. Mas, assim, mas é um jogador que você, assim, eu, particularmente, imagino o Rafinha... E aí você levou o Estevam, levou o Luiz Henrique, né? Trazer o Rafinha para um jogo no Paraguai, tendo dois jogadores para essa mesma posição, acho que seria um desperdício de convocação. Acho que foi isso que o Dorival deve ter pensado. Eu não vejo como desperdício, por quê? Eu imagino o Rafinha como um jogador que, acho que pode ter uma sequência na seleção brasileira, até porque teve um ano... Vem tendo um excelente início de temporada no Barcelona. Vem tendo uma sequência, né? O Rafinha vem jogando faz tempo na seleção. Não, então, a sequência que eu digo, assim, de estar, por exemplo, na Copa do Mundo, que é algo que eu, particularmente, não vejo o Lucas. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas não vejo. Então, acho que mesmo se... Ah, tem uma continuidade. É isso. Mesmo se o Rafinha não pudesse jogar esse jogo contra o Equador, cara, mas é um cara que está no grupo, que vai estar sendo observado, que vai estar trabalhando, a gente fala muito com relação ao pouquíssimo tempo que o treinador tem com jogadores de seleção brasileira, até porque eu também não imagino o Lucas sendo titular da seleção brasileira para esse jogo contra o Equador. A gente foi provocado pelo Felipe, eu, Mansur e ele próprio, de nós escalarmos a nossa seleção, não pensando com a cabeça do Dorival, tá? Você e eu aqui faz a sua seleção. Qual foi a sua? Eu pus o Lucas como titular. Então, escala a sua aí. Vamos conectar o treinador, ele que faria. Escala a sua. Ederson, Danilo, Marquinhos, Militão e Arana, André, Paquetá, Lucas, Estevam, Pedro e Vini. Era eu vendo tudo que eu... Eu sei que não vai ser essa seleção, tá? Mas a ideia lá do programa era qual é a sua seleção, fosse você o técnico titular. Porque eu acho que a gente não tem um jogador nessa posição. E o Lucas tem jogado bem no São Paulo nessa posição. O cara que faz a ligação do meio campo com ataque, o cara que joga por dentro. O Rodrigo não conseguiu jogar ainda na seleção nessa posição. Todas as vezes que o próprio Diniz tentou, o Tite tentou e o Dorival tentou na Copa América, o Rodrigo não se saiu bem nessa posição. Eu vou além, ó. Hoje, com o Zubeldia... Eu não tenho camisa 10. Eu vou além, complementando o seu raciocínio, né? Hoje, com o Zubeldia, o Luciano está centralizado e o Lucas está se equilibrando entre as pontas. Mas com o Dorival, ele foi exatamente esse jogador. Exato, exato. Por isso que ele convocou. Exato. Ele convocou para ser o jogador para atuar por dentro. E quanto ao Rafinha... Quem ele testou e aprovou no São Paulo. Eu acho que a nossa preocupação abre o olho no Brasil. Eu entendo que o Pedro falou do Rafinha. Mas, assim, a gente precisa classificar primeiro. A gente precisa ganhar, precisa dar tranquilidade para o trabalho do Dorival. E não vai ser pensando em 2026. É agora. O Brasil precisa ganhar do Equador agora, precisa ganhar do Paraguai agora, para o trabalho do Dorival se estabilizar pensando em 2026. Porque a gente está sempre pensando na próxima Copa, né? Começa o trabalho, não. Vamos renovar a seleção para 2030. Depois que acabar 2026. Só que, cara, são quatro anos. A gente precisa ganhar esses jogos para chegar em 2030. E a gente perdeu um ano e meio de trabalho na seleção. Um ano e meio, então agora a gente precisa ganhar. O que eu só acho um pouco contraditório com relação a essa questão do Lucas é que o Lucas, na verdade, foi convocado em cima de um corte de um jogador de lado de campo. E o Rodrigo foi convocado como meia. Então, assim... É assim, pode ser uma contração minha, não é do Dorival. Eu vejo como uma correção de volta pelo seguinte. Quando é cortado o Savinho, ele olha e diz, eu tenho o Luiz Henrique e tenho o Estevão. Eu não preciso... O Savinho eu ia levar, mas com o Luiz Henrique e o Estevão. E até o Rodrigo que pode jogar ali. E eu tenho o Rodrigo. Eu posso... Eu estou precisando de um jogador de meio. Ele percebeu isso. Eu acho que é uma correção de rota. Até porque ele não tem a menor garantia dentro do que ele está imaginando e com exemplos, que o Rodrigo é esse jogador. Porque, na verdade, essa posição por dentro, ela escancara a escassez brasileira e, ao mesmo tempo, ela nos empurra para um nome que, se estiver bem, é titular absoluto. Nessa posição que é o Neymar. Isso é indiscutível. Goste ou não a pessoa do Neymar, tenha restrições ao Neymar. Se ele voltar a jogar em bom nível. Não, ele voltando, ele voltando, ele será convocado. E o Neymar, voltando... Veja bem, são dois estádios. O Neymar voltando a jogar com regularidade, independentemente de ele estar bem ou mal, mas ele voltando a jogar com regularidade, ele será convocado. A partir do instante que ele for convocado... Mesmo se estiver fora de forma, jogando mal... Ele voltando a jogar com regularidade. Evidentemente, ele jogando com frequência, a forma vai sendo recuperada. A partir desse instante, ele será convocado para a seleção brasileira para jogar por dentro. Onde o Dorival, na entrevista, disse que viu o Rodrigo jogando e onde ele imagina o Lucas jogando. não descarta a possibilidade do Lucas não iniciar o jogo, mas entrar no decorrer do jogo, caso quem estiver ali por dentro não esteja rendendo. Quanto ao Rafinha, acho que ele entendeu o seguinte, o Rafinha foi bem na Copa América, inclusive foi o único jogador brasileiro que entrou na seleção da Copa América, mas ele já sabe o que o Rafinha pode render. Ele precisa observar outros jogadores. E no momento, no momento, eu concordo plenamente com o Eric, a preocupação é a seguinte, meu amigo, nós precisamos voltar a jogar bem e pontuar. O problema é que o raciocínio, às vezes, é invertido. Nós precisamos pontuar. Não, não pode abrir mão de querer jogar bem. Porque se você joga bem, a chance de você pontuar, ela fica cada vez mais curta. Mas acho que até por conta disso, por esse argumento que você está usando, que eu extraei a ausência do Rafinha. Porque se o Rafinha, na Copa América, foi o único jogador que estava na seleção, se a gente precisa jogar bem, se a gente precisa pontuar, não sei se é exatamente o momento de abrir mão de um jogador desse simplesmente por observação. não é tão essencial assim. Veja bem, aí é subjetividade, tá? Mas na visão do Dorival, ele pode compensar a ausência do Rafinha para os dois jogos com o Luiz Henrique e com o Estevam como alternativa. E, numa extrema necessidade, digamos assim, puxar o Pedro para o lado direito. Imagina o Dorival Domingo. Eu nem estou criticando a convocação. A gente marcou três gols, né? Marcou três gols. O Dorival Domingo, vou ver o Rafinha marcar três gols. Vou me encher a paciência que eu não convoco. Mas tem que lembrar. E é bom lembrar... Faz três gols. uma observação que é bom a gente lembrar que o Rafinha, nesse jogo agora do final de semana, contra o Valladolid, ele acabou jogando mais aberto pelo lado. Mas o Rafinha tem jogado nesse início de temporada pelo Barcelona, centralizado pelo meio e por dentro. É porque pelo lado tem o tal de Lamine Amal. É, Lamine Amal, mas do outro lado tem o Ferran Torres. Mas assim, ele tem jogado centralizado por dentro. É porque o lado onde ele joga na direita tem o Lamine Amal. E aí o Rafinha vai ter que jogar em outro lugar. Não tem jeito. Mas nesse jogo, por exemplo, do final de semana, ele jogou mais aberto pelo lado esquerdo. Não tinha o Ferran Torres, ele estava jogando mais aberto pelo lado esquerdo. O Rafinha vai estar na seleção brasileira com 26 jogadores. O Rafinha é um jogador que vai estar. Eu também acho. Agora, você abrir mão de um jogo e trazer o Rafinha, eu entendo, Dorival, não chamar o Rafinha para essa perna da data FIFA. Até porque não é tão fundamental assim nesse processo de formação. Eu acho que se fosse o Vinícius Júnior suspensão de um jogo, ele convocaria o Vinícius Júnior. Não há dúvida. O Rafinha... Talvez seja o único jogador brasileiro que se o Brasil for disputar duas partidas e tiver suspensão uma, ele chamará. O outro, caso esteja bem, e se tiver suspensão uma partida na outra podendo jogar, ele chamará. o Neymar. O Brasil hoje... E o Dorival ia tomar umas porradas se ele chama o Rafinha para um jogo e não chama o Estevam, por exemplo. Ou não chama o Luiz Henrique. Com certeza. Ou o Luiz Henrique. Com certeza. Então a gente precisa também definir o... Cara, a seleção apanha sempre, cara. Apoia por aquilo que faz, por aquilo que não faz. Você imagina, eu chamo o Rafinha para um jogo e o Estevam que pode jogar o Dorado. Alguns personagens que ocupam esse cargo não entendem isso. Que a cadeira onde eles sentam é uma cadeira elétrica. É duro. E assim... O Douro fazia escolha. Eu acho que nesse quesito de comportamento, temperamento, a escolha do Dorival é boa porque ele tem essa compreensão. O Dunga não tinha essa compreensão de que ele será criticado fazendo A, B ou C e vai ser criticado é do cargo, é da nossa cultura. O pior cenário do brasileiro seria a indiferença com a seleção. Se esse dia chegar, aí acabou a seleção no Brasil. Enquanto a gente estiver crítico, falando mal da seleção, a seleção vive. As reclamações é a não-convocação de Rafinha e a lamentação por não ter Neymar mas eu acredito no futebol do Hendrick e o Estevam que jogam muito. Também tem Pedro e Pedro está em uma fase boa. Esperamos um resultado positivo na sexta-feira contra o Equador em Curitiba. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Deixe seu joinha.